Fala galera, eu sou o Felipe, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez a gente tá aqui pra um vídeo comparativo entre o controle e o volante. E nada melhor do que trazer o Vecira Gabriel Pedro aqui com a gente, ele fez uma volta muito boa aqui em Miami e eu também fiz uma volta muito boa. A gente vai comparar aqui principais diferenças entre a pilotagem no controle e no volante. E pela primeira vez aqui no canal eu acho que eu tô trazendo um vídeo onde a gente vai tá falando ao vivo com outra pessoa aqui no vídeo, eu não vou tá apenas comentando. Eu tô aqui com o Gabriel Pedro, fala aí meu velho. Fala pessoal, eu sou o Cira, piloto da BRL, corro no controle também. E é isso aí, estamos presentes aqui no canal do Felipe pra fazer um vídeo de volta comparativo entre os dois equipamentos. Isso aí, a gente vai ver aqui hoje principalmente a diferença na pilotagem, tá galera, entre o controle e o volante. Nossas voltas foram muito parecidas, vocês vão ver no final da volta, mas o Gabriel basicamente fez 1,25,924 e eu fiz 1,25,950, ou seja, 0,26 milésimos de diferença. Eu fiz 950, ele fez 924, então é uma volta muito próxima, 0,24 milésimos vai ser insanamente próximo no final da volta, vocês vão ver. A gente vai comparar aqui as principais diferenças, fechou? Então, vamos lá, eu vou deixar a volta rolando primeiramente, só pra vocês acompanharem como foi as voltas. Num geral assim, tem várias coisas que dá pra gente perceber, vocês podem ver o traçado do Gabriel é diferente, as marchas também, o jeito de acelerar. Enfim, ele vira menos também o volante, dá pra perceber isso. Então, alguns detalhes que a gente tem que ver também tem as novas opções que tem lá pro controle, a nova opção no caso, que é tipo uma... Como seria, Gabriel? O que a gente pode chamar aquela opção? É a questão da sensibilidade do analógico, é quanto maior a porcentagem você aplicar na configuração, mais responsivo o controle fica, só que em compensação ele fica mais sensível também. Então, se você não tem um dedo muito apurado, uma sensibilidade muito boa, pode mais atrapalhar do que ajudar. É, porque no 92, por exemplo, no 92, era muito difícil, o outro controle tinha que virar antes, pra meio que cobrir aquele delay que tinha no controle. E agora eles conseguem salvar o carro muito mais fácil também, eles conseguem ter a reação na hora, ali realmente, do que tá acontecendo. Então, acabou melhorando bastante aí pra quem jogava no controle, né? E agora, vocês estão vendo aqui a volta do fim, né? Vocês podem ver que cruzando ali o setor 2, eu tô 140 mais ou menos na frente dele. Então, eu consegui fazer uma chicane muito boa, um bom primeiro setor também. Porém, eu perco tudo aqui na reta e na última curva, tá? Vocês podem ver que na última curva, eu acabo passando muito reto, tenho que virar bastante o volante. Vou lá no muro, enquanto o Gabriel sai mais lançado em linha reta, né? Essa é uma das principais diferenças, assim, da volta que a gente pode ver. E aqui tem, aqui os nossos tempos, né? 1,25,950 e 1,25,924 pro Gabriel. Tá? E a gente vai analisar aqui agora em detalhes pra vocês. Vou colocar em câmera lenta, pra gente dar uma olhada certinho. Vou colocar em 0,25, só pra gente ir bem devagar, assim, analisando. Baixar o som também. Bom, aqui na curva 1 já dá pra gente ver umas diferenças, né, Gabriel? Que você faz na segunda marcha, eu faço de terceira. Tem o traçado também, aceleração e tudo. É, eu não costumo jogar o carro totalmente pro limite da linha branca, porque nesse jogo a parte fora da pista de Miami tem muito menos aderência do que no 22. Então, pra mim é muito fácil eu pegar uma risca da roda fora da pista e acabar traseirando e perdendo tudo. Então, eu prefiro ser um pouquinho mais conservador. Eu rotaciono com a redução de marcha, que pra mim é um pouco mais seguro do que fazer isso puramente com o freio. E assim eu tento compensar, tipo, a falta de traçado que eu tenho, podemos dizer assim. Prefiro reduzir mais a marcha pro carro rotacionar e ser um pouquinho mais conservador na linha pra não me perder o carro com bobeira. É, exatamente. Dá pra gente ver também o freio aqui que o Gabriel e eu tô usando, tá? Dá pra ver que o diferencial é o mesmo, porém o freio é diferente. Exatamente isso que o Gabriel falou, ele prefere trazer o carro na marcha e eu prefiro trazer o carro mais no freio, sabe? Então, o meu estilo de pilotagem é deixar uma marcha mais alta do que a dele, justamente pra não ter que reduzir durante a curva. Eu não gosto muito disso, mas pra compensar isso eu uso o freio mais pra trás. Então, eu tô com 54, o freio vai tá mais, claro, 54 na frente, 46 atrás, enquanto o Gabriel tá com o freio um pouquinho mais na frente. Então, ele, naturalmente, ele vai sair mais de frente, então ele tem que trazer o carro mais na marcha. Então, vocês podem ver o traçado, né? Eu tô um pouquinho mais pra esquerda aqui da pista, nesse ponto. Eu solto o freio antes do que o Gabriel, dá pra ver que eu tô usando menos freio do que ele aqui nesse ponto, justamente por estar usando um freio mais traseiro, né? Então, eu tenho que soltar o freio um pouquinho antes. E aqui vocês podem ver que ele coloca a segunda, que é a maior diferença, assim, que dá pra gente ver nessa curva, por exemplo. O ângulo do volante é bem parecido, que a gente tá virando, né? Ele começa a acelerar um pouquinho antes pra trazer o carro, realmente, vocês podem ver que ele tá acelerando mais no mesmo ponto, tá? Aí, ele tá passando agora pra terceira. Eu já estou passando pra quarta. Então, tem uma diferença bem grande aqui. Uma coisa que eu noto na pilotagem do Gabriel, acho que ele pode confirmar também, é que ele prefere muito mais parar o carro no Apex e sair lançado. Eu costumo carregar muito mais, não muito mais, né, claro, mas no nosso nível, assim, muito próximo, mais velocidade durante a curva. Você confirma, Gabriel? Confirma. Meu estilo de pilotagem é muito mais o conhecido como slow in, fast out, que a gente sacrifica um pouco a entrada da curva pra que a gente consiga lançar o máximo de velocidade na saída e conseguir sair o mais lançado possível. Então, eu meio que aprendi a correr desse jeito pra sempre buscar vantagem na tração e na saída de curva, que é uma tática muito boa pra se defender em situações de corrida, por exemplo, onde tem um cara te perseguindo, você consegue sair mais lançado de uma curva, vai embalado na reta e consegue defender uma posição, por exemplo. Então, pra mim, é um estilo de pilotagem que funciona bastante, especialmente em situações de corrida. É, eu sempre percebi bastante isso, que o Gabriel para bastante no Apex e sai muito forte. Então, antes de longas retas, por exemplo, ele sai muito mais lançado. Eu costumo carregar mais velocidade durante a curva, porém, no Apex em si eu tô mais rápido, mas na saída ele embala um pouco mais, né, com isso. Então, depende muito do estilo de pilotagem de cada um. Você pode ver que ele tá perdendo tempo no delta, eu tô ganhando, né, justamente porque eu carreguei mais velocidade, só que na saída ele vai ganhar bastante, né, porque ele vai tracionar mais em linha reta e tudo mais. Então, aqui na saída a gente pode reparar que eu tô de quarta, né, a gente vai, ele vai pé no fundo, eu também vou pé no fundo nesse pequeno trecho, né, com o volante totalmente reto. Assim que a gente vira um pouquinho, né, eu tô virando mais do que ele, inclusive, não sei, acho que ele tá acelerando mais nesse ponto, parece aqui um pouquinho que tá acelerando um pouquinho mais. Então, ele acaba virando menos, o carro vai um pouquinho mais de lado, sabe? Aqui é nítido que ele tá acelerando mais, né, dá pra ver que ele tá uns 85%, eu tô num 75% aqui. Então, ele vai meio que deslizando mais do que eu. E é de quarta marcha, né, ele também colocou a quarta marcha. Aqui na hora de chegar nessa curva 3, né, a curva 3 pra direita, a gente faz o mesmo traçado, basicamente. Eu até utilizo um pouquinho mais a zebra na direita, tá, dá pra ver que eu subo mais aqui um pouquinho. Mas nada que vai afetar demais, porque a gente já tá pé no fundo, né, quinta marcha pé no fundo, então, isso aqui não vai mudar demais. O Gabriel abre mais aqui nessa curva, eu faço mais fechadinho, acho que eu ganhava mais tempo no delta sim. Mas é mais estilo de pilotagem mesmo. E agora chegando aqui nos S's, né, que era um sofrimento grande do controle, né, Gabriel? Pois é, agora com a nova mecânica que eles introduziram, além do controle tá muito mais responsível e sensível, ele basicamente não tem o delay em trocas de direção, que é o famoso contra-ester, se a gente colocar em situações de correção de carro. Então, numa situação de direita e esquerda, em S's de média e alta velocidade, se você jogar o controle pro lado, o carro instantaneamente vai responder como se fosse um volante mesmo. Então, aquela desvantagem que o controle teria em situações de S's, como, por exemplo, o setor 1 dos Estados Unidos, boa parte da pista do Canadá, esse próprio setor 1 de Miami, o setor, basicamente, toda a pista da Arábia Saudita, por exemplo, que é cheia de S's de alta, essa desvantagem foi drasticamente reduzida. Não sei dizer se ela realmente não existe mais, mas dá pra dizer que foi drasticamente reduzida mesmo. Dá pra ter uma resposta muito boa, ficar muito equiparado, talvez até superior ao volante, porque uma coisa é você virar os dois braços pra um lado com o aro na mão, e outra coisa é você virar o analógico pro lado com o dedo na mão. Claramente, a resposta do analógico será mais rápida. Então, eu suspeito que pode ser que nessas situações o controle passe a ter um pouco de vantagem, mas não é todo mundo que vai saber aproveitar isso. Sim, exatamente, porque tem que ter uma sensibilidade muito boa, galera. Tem aquela configuração que o Gabriel falou, a nova agora que veio no jogo, aonde ele usa em 160, né? Você tá com 160? É, isso. Então, pra você usar 160, você tem que ter um nível de precisão muito bom, tá? 160 é o máximo que tem? É, é o máximo. Então, tem que ter um nível de precisão muito, muito bom mesmo. Se você testar 160, eu já vi várias pessoas que me falaram que não conseguiram, tava com 140, já tava difícil. Então, pra vocês verem o nível de precisão que tem que ter pra se tornar, talvez, um pouco superior, igual o Gabriel falou. Vantagem, realmente, de virar muito rápido, né? A gente tem que virar o braço muito rápido, ele tem que virar o polegar, né? Então, vai de cada piloto, basicamente. Mas, enfim, agora entrando no S, vocês podem ver que o freio do Gabriel também já tá em 54. O meu freio também. Eu mantenho em 54 durante a volta inteira, igual eu tava falando na curva 1. Eu sou mais de um estilo de pilotagem, onde eu mantenho as marchas, né, do jeito que tá, tipo, terceira nas curvas de baixo e tudo mais. E eu vou adaptando o meu freio. Então, se eu vejo que é uma frenagem forte, onde se eu segurar demais o freio eu vou rodar, eu vou adaptar meu pé pra frear diferente, curva por curva. E o Gabriel já não. Ele costuma mudar o freio em todas as voltas pra frear forte em todas as curvas e não tem nenhum problema. Uma coisa bem nítida. E aqui vocês podem ver que entrando nos S, ele freia um pouquinho, eu também freio um pouquinho, entrando aqui nessa curva. Ele vai pé no fundo, né, tira um pouquinho. Eu já vou pé no fundo e mantenho. Então, pode ser que aqui ele tá ganhando um pouco mais, porque ele tá mais pra esquerda da pista. Né, mas parece que tá igualzinho. Aqui o traçado, na verdade, não dá pra falar muita coisa. Ele mantém a sexta. Eu coloco quinta pro carro entrar bastante. Subo completamente na zebra da direita aqui. Né, nosso traçado tá basicamente igual. Só que eu estou de quinta marcha, eu tô virando mais o volante, tá? Ele tá virando menos. Então, é como se o carro estivesse deslizando mais nesse primeiro setor. E aí, agora, subindo aqui nessa próxima zebra, a gente faz completamente igual também. Pé no fundo, né, de sexta marcha. Vocês podem ver que aqui ele freia um pouquinho antes do que eu. Eu não freio aqui. Vocês podem ver que eu só reduzo, tá? Então, eu não usei o freio. Pode ser que aqui eu tô ganhando um pouquinho mais de tempo. Eu usei o freio só depois, né, colocando a quarta marcha. Agora, terceira pro carro entrar bastante. Novamente, aparem como eu tô virando mais, tá? Então, é como se o Gabriel estivesse deslizando um pouquinho mais na pista pra posicionar o carro. A gente coloca a quarta marcha, né? E aí, a gente traciona basicamente igual. Podem ver que quando eu fui pé no fundo, ele também foi um pouquinho depois. E aqui o traçado é o mesmo, né? Seguindo a reta. E agora, chegando na chicane. Que, assim, galera, as nossas voltas não foram perfeitas, tá? Dá pra vocês verem alguns errinhos. A coisa básica é que, quando você tá a 300 e poucos por hora, é muito difícil de corrigir. É só fazendo muitas voltas. Podem ver que eu tô na volta 10 aqui, sendo que eu já reiniciei muitas. E o Gabriel tá na volta 24 também. Então, ele já reiniciou muitas, com certeza. Então, enfim. Nossas voltas não foram perfeitas, mas a gente sabe que foi uma volta muito boa. Tanto que o Gabriel tá em segundo no mundo, né? E é o recorde do Xbox. E eu tô em quarto no mundo, que é o P3 no PC. Sabe? Então, é realmente no limite, assim, que a gente tá fazendo nossas voltas. Sempre tem aquele meio décimo. A gente vai aprendendo o jogo também, né? Pra tirar. Mas, enfim. Chegando agora na chicane. O que você acha dessa chicane? Eu lembrei. Então, essa chicane é um tanto quanto peculiar. Porque uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que, apesar deles terem colocado a nova mecânica do controle pra essa resposta mais precisa, mais rápida e apurada, em curvas de baixa velocidade, ela não é tão efetiva assim. Um esquema que eu acabei aprendendo em Miami, que não funciona pra todas as pistas, mas funciona pra várias situações de curvas semelhantes, é que eu dava um pouquinho o pé no carro pra ele patinar, e com essa patinada eu conseguia corrigir pro outro lado muito rápido. Então, pra chicane de baixa em Miami isso funcionou. É uma curva muito peculiar. Porque comparado ao 22, tá mais difícil de pular zebra, o carro geralmente pula e vai reto no muro, é muito fácil de bater. Ou você simplesmente corta e acaba invalidando a volta. Eu achei pelo menos mais complicado ali naquele trecho do que fazer igual era no jogo passado. Mas eu consegui aprender um pouquinho essa artimanha do controle, de deixar o carro patinar um pouco o pneu pra que eu possa reagir pro outro lado, e assim eu não perca tempo em relação aos outros. É, então tem toda uma técnica, galera, no controle. Não é que esse novo feature que veio no jogo vai dar uma vantagem realmente em todos os pontos. Igual o Gabriel falou, pode dar uma vantagem nas curvas de alta, porque responde muito rápido. Mas nas curvas de baixa o volante tem, ainda assim, uma pequena vantagem, igual era no 22, por exemplo. Mas, enfim, chegando aqui na frenagem de novo, vamos continuar aqui a volta. Vocês podem ver que na frenagem o Gabriel freia... Deixa eu voltar mais um pouquinho. O Gabriel freia antes aqui dessa placa aqui do F123, aqui do canto, enquanto eu tô freando um pouquinho depois, tá? Essa plaquinha dele aqui, no caso, seria essa. E aí eu freio um pouquinho depois. Dá pra ver que eu freio um pouco depois que ele. Mas, enfim, eu uso o mesmo... O freio aqui tá em 55, o meu tá em 54. Eu freio um pouco depois, eu vou manter freando mais em linha reta, se vocês analisarem bem. Eu freio bastante em linha reta. O Gabriel vira bem cedo, tirando já o pé do freio. Eu viro um pouco mais tarde que ele. Reduzo pra terceira mais cedo também. Porque se eu, com esse freio aqui, usar a terceira tão tarde, o carro vai rodar. Então, eu trouxe o carro no freio nessa curva. O Gabriel já trouxe na marcha aqui, colocando a terceira um pouquinho mais tarde. Vocês podem ver que aqui ele acelera de uma forma bem agressiva. Eu também faço basicamente a mesma coisa. Eu tô um pouquinho mais espalhado aqui do que ele. Tanto que eu tenho que virar mais o volante novamente. Dá pra ver que a gente não tá seguindo exatamente o mesmo traçado. Ele tá mais pra esquerda nesse ponto aqui da pista. Tô no limite aqui de invalidar a volta. Ele coloca a segunda marcha. Tá? Então, novamente, priorizando aqui a saída. Sempre priorizando a saída, ele vai mais lento. Tanto que, se a gente reparar aqui na velocidade mínima de curva, o Gabriel chega a 104 por hora. Eu chego a 106. Tá? Então, é muito pouco, galera. É 2 por hora menos em relação ao Gabriel. Só que ele vai sair mais alinhado. Tanto porque ele já fez a curva anterior melhor. E agora a gente vai fazer aqui a aceleração. Você pode ver que ele acelera, tira um pouquinho o pé. Enquanto eu já acelero aqui praticamente de uma vez. Então, por manter a terceira marcha, eu consigo manter o carro numa rotação um pouquinho mais baixa. Então, eu tenho que acelerar mais agressivo pro carro virar. Ele já usou a segunda. Então, ele tinha que ir mais cuidadoso na terceira pro carro virar ali. E agora, passando aqui completamente colado no muro, a gente coloca a quarta marcha. Novamente, eu tô virando um pouquinho mais do que ele. E agora, chegando na frenagem, basicamente. Ele coloca a terceira antes do que eu. Ele chega a colocar até a segunda marcha. Tá? Algo que eu não uso. A segunda se colocou aqui pro carro entrar bastante, né? Foi. Eu tava passando um pouco reto nesse trecho. E eu gostava muito de usar a parte de fora ali da pista pra poder imbicar o carro. E ter mais opção de traçado, né? Porque assim fica mais fácil de fazer a curva. Mas, fora da zebra ali, eu tava perdendo muita aderência. Então, eu tive que encurtar um pouco o apex. E pra compensar, eu coloquei a segunda marcha pro carro entrar. Tem o perigo de você bater na parte interna do muro e rodar. Mas, nesse caso, acabou dando tudo certo. E eu consegui imbicar certinho. Ah, então. Ele entrou bastante aqui na curva de segundo. Dá pra ver que a velocidade mínima é basicamente a mesma. 91, 92 por hora. 91 também. Então, bem igual. Só que ele tá numa rotação mais alta do que eu nesse momento. Então, eu posso acelerar um pouquinho mais agressivo. Saindo aqui na curva. Vocês podem ver que a mudança de direção foi bem parecida entre os dois. Agora, novamente, ele mantém de segunda. Eu tô de terceira. Só que eu acelero antes. Se a gente voltar aqui um pouquinho. Por eu estar numa marcha um pouco mais alta, eu posso acelerar antes. E aqui foi onde eu ganhei bastante tempo. Foi onde eu reparei. Durante a volta mesmo. Que eu ganhei bastante tempo. Comparando assim com o Gabriel. E agora, novamente. Preparando aqui bem a saída. Vocês podem ver que ele abre mais do que eu. Ele vai mais próximo do muro. Mantendo de segunda. Eu de terceira marcha aqui. Eu não tava conseguindo tracionar tanto assim. Claro que no stroke tá mais fácil de tracionar de segunda. Então, fica mais tranquilo. Mas, aqui eu tive que usar a segunda marcha pro carro entrar. Vocês podem ver que eu tô um pouquinho na frente aqui. Nesse ponto da volta. Eu tô um pouquinho na frente dele. Mais ou menos um décimo. Tá? No máximo. A gente usando o segundo ainda. Agora, na hora da saída. Ele coloca o terceiro um pouquinho antes do que eu. Tá? E ele tem que virar menos o volante. Vocês podem ver que eu espalho demais. O carro sai muito de frente. A volta dele também saiu bastante de frente. Daí, colocando agora a quarta marcha. A gente vai pra retas. Vocês podem ver os tempos finais aqui dos setores. Um minuto ponto 949. Eu faço 808. Então, eu tô 140 na frente mais ou menos. Porém, aqui na reta. Chegando lá na última curva. É onde o Gabriel vai ganhar bastante. Então, não sei se foi o estilo do freio. Talvez se eu colocasse o freio mais pra frente. Eu poderia frear um pouquinho mais tarde. E mais forte. Durante mais tempo. Mas, eu preferi manter em 54. O Gabriel tá aqui em 55 ainda. E em frenagens fortes. Eu recomendo mais pra frente mesmo. Né, Gabriel? Freio. Recomendo. Porque o carro vai sair menos de traseira. É mais fácil de você controlar. E você manter a estabilidade do carro. Principalmente em situações de corrida. Lembrando que esse jogo. O desgaste de pneus tá bem diferente. A degradação de pneu é muito alta. E você vai querer aumentar. A distribuição de freio. Durante a prova. Pra compensar o desgaste de pneu. Se você manter uma pressão muito bar. Uma distribuição muito pra traseira. Durante a prova. Fica muito mais fácil. De você se perder. E rodar. Então, eu já tô me acostumando. A fazer isso. Logo em situações de classificação. Tomada de tempo. Em freadas mais bruscas. Porque na corrida. Eu vou fazer a mesma coisa. De forma mais agressiva. E pra mim. Já me serve como uma forma de adaptação também. Sim. A gente tem aí. Faz alguns jogos. Que a gente não fica mudando as coisas. Mas, por exemplo. No 19. A gente mudava o combustível. E a bateria em todas as curvas. Então, chegando na frenar. A gente colocava no econômico. E desligava a bateria. E aí depois na aceleração. Colocava na rica. E depois desligava a bateria. Então, a gente meio que perdeu esse costume. Desde o 19. Aí no 20. A gente só tinha o combustível pra mudar. No 21. Não tinha basicamente mais nada. No 22 também. E no 23. Agora a gente tem que mudar o freio. Durante a curva. Durante a volta. Que é o ideal. Pra gente fazer pra ganhar tempo e tudo mais. Igual eu tava falando. Agora ele mudou o freio pra 56 durante a reta. Enquanto eu mantive o 54. Então, dá pra ver novamente a diferença nossa na frenagem. Tá. Ele freia aqui. Um pouquinho antes da de 100. Igual eu também. Nada demais de diferente. A gente tá reduzindo aqui bem rápido. Né. Basicamente colocando a mesma marcha no mesmo ponto. Tá. Eu chego a colocar a segunda. O Gabriel mantém em terceira. Então, aqui é um pouco diferente. Agora, dessa vez. Eu coloquei segunda. Porque eu senti que o carro não ia virar o suficiente em terceira. Porque se eu ficar segurando demais o freio. Eu ia deslizar muito rápido a traseira. Enquanto o Gabriel manteve aqui a terceira. Nesse ponto da curva. Não colocou a segunda. Vocês podem ver que ele já tá acelerando. E eu tô acelerando aqui de segunda. Coloco a terceira no mesmo ponto. Só que eu tô bem mais pra direita da pista. Tá. Então, eu acabei passando um pouquinho reto. Não é igual eu falei. As voltas não foram perfeitas. O Gabriel também passou um pouquinho reto. Nessa última curva. Acabou perdendo aqui um tempo. Pra não ter tanto espalhado aqui. E tudo mais. Ele acabou perdendo um pouquinho o Apex. Vamos até voltar aqui. Dá pra vocês verem mais nitidamente assim. Eu até cheguei mais perto do Apex. Aqui é passar colado aqui na zebra. Ele passou um pouquinho reto. E manteve de terceira. Talvez colocando segunda. Você iria fazer melhor aqui, Gabriel. Você acha? Eu acho que não. Porque nessa curva. Um artifício que eu tava usando muito. Era o slide do carro. Pra que eu conseguisse ganhar tempo. E se eu colocasse a segunda marcha aí. Provavelmente eu ia encurtar muito o Apex. Que se ia sacrificar a saída. Porque é um trecho da pista. Que tem muita pouca aderência pra mim. Então a segunda marcha. Eu ia cortar o slide que eu tava fazendo. E eu não ia ganhar o tempo que eu tava buscando. Então pra mim compensava mais deixar a terceira. Que é uma marcha um pouco mais alta. E abusar um pouquinho mais do freio pro carro derrapar. E assim eu conseguisse guiar o máximo de tempo possível. Dependendo da curva. É bom você baixar a marcha. Pra deixar o carro com mais rotação. E dependendo da curva. É melhor você realmente deixar uma marcha alta. Pra você abusar do freio pra ele derrapar. São estilos diferentes de curva. Que eu uso estilos diferentes de redução de marcha. É exatamente. Então aqui eu preferi trazer o carro mais na marcha. Do que fazer o slide. É algo que eu ainda tenho que me adaptar um pouco mais. Eu já fiz bastante slide nessa volta. Na verdade. Se vocês repararem bem. Curva 1 tem bastante. Enfim. Tem várias outras pistas também aqui no canal. Que tem bastante slide. Que basicamente é jogar o carro assim. Pra ele ir de lado na curva. Sem perder totalmente assim o rumo. Sabe? Então. Você freia muito forte. No mínimo detalhe. Você dá aquela pequena freada a mais. O carro dá aquela jogada. E você já começa a acelerar. Voltando o volante, né? E aí você consegue ir reto basicamente. Então é... Esse seria meio que o contra... O trail braking, né? Junto com um pouco de contra-steers também na saída. Sabe? Que são coisas extremamente importantes pra pilotagem. E agora na saída a gente pode ver. Que eu tô bem mais espalhado aqui por fora. Igual eu tinha falado pra vocês. Então eu tenho que manter o volante virado por muito mais tempo do que o Gabriel. Aqui na saída ele tá mais rápido do que eu. Ele consegue ir pé no fundo um pouquinho antes. Vocês podem ver. E agora até chegar na linha. Basicamente ele vai... A gente vai fechar a volta com 24... 26 milésimos de diferença, tá? Ele vai fazer um 26, 0... Não. Um 25, 9, 2, 4. Enquanto eu vou fazer um 25, 950. Então voltas completamente muito próximas, né? Acho que não tem nem o que falar. O traçado é exatamente o mesmo que na última curva. A gente vem pra fechar. Né? Ele faz... Aqui a diferença, galera. Vou voltar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. É algo extremamente próximo. Tá? Reparem aqui. Na linha, né? O Gabriel passou aqui um pouquinho antes. Coisa mínima, tá? É coisa muito mínima de tipo... Menos de meio carro aqui assim. De diferença. E isso já faz uma diferença porque o Gabriel tá em segundo. No TT Global. E eu tô em quarto, né? Apenas 24 milésimos. E no recorde o Gabriel tá meio décimo. Né? Eu tô a 70 milésimos no recorde. Então o recorde é completamente... Vamos dizer assim, possível. É questão de a gente ficar várias e várias voltas na mesma pista pra gente conseguir atingir. Né? Mas eu acho que na sua volta, Gabriel, onde é que você viu que você perdeu mais tempo? Eu senti que eu perdi mais tempo saindo da chicane no Setor 2. Porque eu fiz ela mais aberta e se eu pudesse encurtar o Apex eu teria encurtado. E na última curva mesmo que eu acabei passando um pouquinho reto do que eu tava fazendo normalmente. Acho que na própria última curva mesmo eu perdi cerca desse meio décimo. Que dava pra ter alcançado o recorde. Agora em relação à entrada na reta eu não sei realmente quanto que eu perdi. Acho que ficaria mais no meio termo em relação ao tempo que eu ganhei na velocidade final de reta. Mas pelo menos o meio décimo nesse Setor 3 dá pra conseguir somente na última curva. É, então... O restante da volta eu não perdi tempo nenhum. Eu posso analisar assim. O meu Setor 1 acertei tudo naquele momento. O Setor 2 foi bem redondinho também. É mais as últimas duas curvas mesmo que me custou um certo tempo. Sim. É, então isso é... É os detalhes, galera. Os detalhes fazem total diferença. Quando você tá num nível assim que brigando lá pelo top mundial é realmente uma coisa que vai fazer muita diferença. E também a gente vai aprendendo com a pilotagem. Vocês podem ver que essa volta obviamente no momento foi muito boa. 25-9. Porém, quando a gente tiver um setup melhor pra essa pista. Quando a gente tiver mais lá pro fim do jogo. Sei lá, abril, maio do ano que vem. A gente vai tá muito mais adaptado a essa pilotagem. A gente vai fazer slide muito melhor. Vai ter um setup melhor. Então, é possível assim. Eu chuto que esse tempo baixa aqui pra um 25-6. Tranquilamente. Sem muita dificuldade. Até o final do jogo. Né? Claro que vai levar um tempo pra fazer uma volta de 25-6. Mas, com o setup e tudo mais, a gente vai com certeza chegar lá. Mas, é isso, tá galera? Eu acho que... Comentando também os pontos, né? Que eu errei. Na minha volta. Eu diria que teve um pouquinho ali na chicane. Que eu acabei subindo demais. Não espalhei tanto. Eu já preferiria ter feito o traçado que o Gabriel fez. Pra ter mais velocidade de final de reta. Tanto que a diferença no final da reta foi de 2, 3 km. Foi alguma coisa assim. Então, acabou que eu por fazer um traçado menor. Eu tracionei um pouquinho depois. E não cheguei tão rápido assim na reta. E melhorei a última curva também. Mas, no geral, acho que foi isso. O geral assim da nossa volta. Foi muito bom. Comparativo, né? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso comparativo entre eu e o Gabriel. E a gente comparou principalmente aqui o estilo de pilotagem com o controle e com o volante. Tá? Teve as suas diferenças. Não é assim... Não é igual a pilotagem no controle e no volante. Então, realmente vai ter diferença. E eu resolvi trazer uma volta de nós dois aqui, né? Muito competitiva aqui em Miami. Pra vocês verem exatamente comparativos iguais aqui. Basicamente igual no tempo de volta. Fechou? Então, é isso. O Gabriel quer deixar um salve. Só agradecer o Felipe pelo espaço. Um grande abraço pra todo mundo que apareceu pra acompanhar esse vídeo. Não esqueçam sempre. Deixem o like. Se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder nada dos próximos vídeos do Felipe. Sigam ele na Twitch, nas redes sociais. E é isso. Vocês vão me ver por aí nas pistas com ele. Isso aí. Então, em breve a gente vai estar correndo aí vários campanatos com o Gabriel também. E vocês vão ver tudo aqui no canal, beleza? E também, o primeiro comentado fixado aqui vai ser um comentário do Gabriel, tá? Então, vocês podem se inscrever lá no canal dele também. Vai estar aqui fixado nos comentários. Clicam lá e se inscrevam pra dar aquela força, beleza? Tem inclusive essa volta dele lá no YouTube, beleza? Então, é isso galera. Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de deixar o like. Comentar o que vocês acharam, tá? É super importante pra mim. Pra eu saber. Se vocês gostam de vídeos assim, comparativos. De volta e volta. Volta com volta, né? A gente pode comparar também com outros pilotos e tudo mais futuramente, beleza? Então, valeu e fui!